Beleza, esse vídeo, hoje falaremos da escova rotativa para roçadeiras. O que será que a gente achou disso? O que será que vai virar esse teste que iremos fazer aqui, esse review, né? Bora lá? Então, vamos, roda aquela vinhetinha marota, vem para o conteúdo, fio, vem! Fala pessoal, beleza? Meu nome é Samir Chuluk, esse canal aqui é exclusivamente de vocês para aprender tudo referente a jardinagem, manutenção, paisagismo e até administração da sua empresa de jardinagem, tá? Antes de mais nada, já sabe, né? Como que é? Como que é? Pum! Aquela voadora no like aí, curte, comenta e compartilha esse vídeo com quem quer aprender referente a jardinagem, tá? Até mesmo você que tem um jardinzinho na sua casa, filho, eu estou aqui para ensinar vocês também, não é só os jardineiros não. Então, se você quer também pegar dicas diárias de jardinagem, ó, vai lá, Mundo Jardinagem no Instagram, lá eu passo dicas diárias toda hora lá nos stories, eu estou passando conteúdo para vocês. Aprendi muito lá, tá? Então acompanha a gente lá no Instagram, também no TikTok, no TikTok eu passo lá uns vidinhos lá também, tá? Umas coisinhas meio diferenciadas, mas acompanha a gente lá no Instagram, que lá vocês vão ver conteúdo todo minuto, filho, todo minuto, tá bom? Então bora para esse conteúdo ensinar como montar essa escova rotativa ali. Vem com o pai, filho, vem! E aí, pessoal, agora a gente vai mostrar para vocês como que monta a escova rotativa na máquina multifuncional. A gente vai colocar ela na multifuncional, porque a gente vai passar a escova de aço, é de aço mesmo, pessoal, lá nos pavers, tá? Então a gente vai mostrar para vocês como que monta agora. Agora a gente vai utilizar essa escova aqui, ó, já usei ela, né, fiz o teste primeiro para poder saber como que é. E agora eu vou mostrar para vocês, é assim que funciona comigo. Primeiro eu faço o teste, pode ver que está até sujo, ó, para depois eu filmar para vocês, tá? Então vamos lá. Vamos lá, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó, pega aí. Isso aqui, ó, esse processo aqui para montar esse kit, tanto faz se for a roçadeira ou se for a multifuncional, tá? Nesse caso eu vou utilizar a multifuncional, porque o serviço que a gente vai fazer lá não é tão pesado. Então você sempre tem uma chavinha com você para colocar nesse buraquinho aqui, ó, para você destravar o autocute, tá? Vai lá, mostra para eles, ó, ó, tá vendo? Se eu não colocar essa chavinha aqui, tira a chavinha para eles mostram para ele direitinho, tá vendo? Ó, ele não consegue soltar, ó. Aí você vai colocar a chavinha aqui e rodar até travar, ó, vai lá. Cadê o buraquinho? Aí, traba, tá? Você achou ele primeiro. Já soltou. Tá vendo? Ó, aonde que a chavinha entrou, ó, ela tem um buraquinho aqui, ó. Então aí você consegue soltar o autocute, tá vendo? Para colocar e apertar a mesma forma. Agora vamos colocar a peça. Então, pessoal, aí você vai colocar ela, tá vendo aqui, ó? Colocando essa peça aqui, ó, ela tem uma saliência aqui, ó. As roçadeiras também tem esse processo de saliência. Você vai colocar o disco aqui, ó, até ela encaixar naquela saliência lá, ó. Tá vendo? Encaixou. Certo? Segura aí, Tomás. Põe ela de peça. Tá vendo? Aí você vai vir com essa peça, a porquinha, a porquitia, certo? Aí a gente vai fazer o quê? Travar aqui de novo, ó, com o pino, porque senão ela vai rodar. Cadê o buraquinho? Aqui, ó. Tá rodando aí, filho? Pode rodar. Opa, passou. Opa, passou. Olha lá. Aí, ó, travou, tá vendo? Segura o pino aí agora. Pessoal, tá ficando dificultoso aqui, porque a gente tá gravando e ao mesmo tempo filmando. Perdão. A gente tá ao mesmo tempo filmando pra vocês, tá? Então, fica meio dificultoso mesmo o processo. Olha lá. Até apertar. Cuidado ralar a mão aí, filho. Apertou. Tá vendo, ó? Agora aperta bem apertado. Põe no chão, mais fácil. Apoe no chão, né? Aperta bem apertado. Lembrando que a chavinha tá aqui, ó. Se eu tirar a chavinha, apertou? Ó, quer ver? Deixa ele apertar mais. Vou apertar, filho. Escapou aí. Ó. Escapou, secapou. Ó, tá vendo? Como escapou a chavinha, ó lá, você não consegue apertar. Aí tem que pôr a chavinha até ela travar, ó. Ó lá, travou. Aí, certo? Aí você pode apertar. Certo? Aí, apertou. Agora, pro sistema de segurança, tá vendo aqui que tem um buraquinho aqui, ó? Ó, tem um buraquinho bem pequenininho ali. Você vem com essa cupilinha aqui e a gente vai colocar ela ali, ó. Tá vendo? Essa cupilinha a gente vai pôr ali. Beleza? Vai emendar as máquinas, tá? A gente vai emendar as máquinas aqui pra usar ela lá. Acabou? Vamos apertar. Lembrando que a gente tá usando ela na multifuncional, tá? Você pode usar na roçadeira também. Normalmente, elas servem em quase todas as roçadeiras, tá, pessoal? Quase todas elas. E vamos abastecer a máquina e vamos mostrar pra vocês lá. Viu? Pega a proteção porque isso aí joga pedra pra tudo que é lado, tá? Se proteja. Eu não entendo de segurança. Você vai se proteger, bebê. Gostou, né? Que a Branco mandou pra você aí, né? Opa. Pedrança, né? Vem o quê? Vem a luva. O avental. A perneira. Cadê a perneira? Aqui, ó. A perneira. E vem também o quê mais? O avental. E o avental. Ó, vou ver o ser de Papai Noel agora. Vai lá, mete bronca. Então, pessoal, agora a gente é aqui nos pavers, tá vendo? A gente passou o desmate aqui no paver, tá vendo? Passando desmate em tudo. E como agora ficou esses matinhos secos em tudo aqui, ó. Tá vendo? A gente passou desmate em tudo. Então, pra não deixar esses matinhos feios, você pode usar a roçadeira também? Pode, né? Mas como a gente tem a escova rotativa, a gente vai passar a escova rotativa em tudo aqui. Pra gente ver como que funciona. Ó, pessoal. Agora vai rosar ela pra roçar, ó. Tirar todos os matinhos. E a bichinha come, viu? Já ouviram falar de escova rotativa? Ó lá. Que bacana. Tá vendo, pessoal? O que a escova rotativa vai servir? Pra tirar esses matinhos aqui, ó. Tá? Então a gente vai limpar tudo isso aqui. Passar a escova rotativa em tudo isso aqui. Pra ver como que vai. Os funcionários da empresa vão vir aqui arrancar essa terra, tá? Já falaram pra mim que eles vão vir aqui arrancar essa terra daqui. Então, não é a gente. Mas a escova rotativa vai tirar tudo isso aqui, ó. Quanto matinho. Pessoal, lembrando que ele tá roçando ali os pavers, tá? Eu recomendo você utilizar esse equipamento pra pavers e calçadas e ruas. Não recomendo pra piso, porque é uma malha de aço. E por ela ser uma malha de aço, ela vai detonar seu piso. Vamos lá, um exemplo. Isso aqui é um piso que tá crescendo uns matinhos aqui no meio, tá? Vamos lá, um jardim que tá bem assim, o piso tá bem judiadinho e tem os matinhos crescendo no meio do piso. Vai detonar seu piso. Então eu recomendo você utilizar ela só pra paver, ruas e aonde você achar que deve ser utilizado, tá? Então, fica a critério seu. Eu tenho que dar essa dica pra vocês. Porque ela é bruta, hein, filho? O negócio é bruta. Olha o que faz no piso. Olha o desenho que faz no piso. Olha aí, pessoal. Tudo limpinho. Olha só como a potência da máquina é. Vocês estão vendo esses ristos assim, ó? Vou apontar com a assoprador pra vocês verem, ó. Tá vendo esses ristos com o paver? Isso tudo é a máquina, tá? Agora vocês não estão vendo mais mato nenhum, né? Tá vendo? O piso tá sujo. Porque o piso tá sem lavar, mas mato não tem mais nada. Olha a situação. Arrancou tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas por que eu falo que não recomendo ela passar em piso, cara? Porque, pessoal, se isso aqui é um piso, arrebenta o piso. Tá? Arrebenta o piso. Olha isso aqui. Rapaz, a bicha é monstro. O negócio é monstro, filho. Agora o que eu vou recomendar pra vocês, tá? Por experiência minha de uso aqui, eu acho que na roçadeira é menos cansativo. Pelo que eu vi, o rapaz, ele passou as informações pra mim, meu funcionário. Ele me disse que ele usou já na roçadeira e achou que na roçadeira é mais gostoso pra lidar com ela. A gente fez o teste agora na multifuncional, porém ele me disse que na roçadeira é melhor. Fica a critério você aí escolher qual você quer utilizar. Se é na roçadeira ou se é na multifuncional. Fica a critério seu, filho. Tá bom? Quero agradecer todo mundo que ficou até o final do vídeo. Chega com aquela voadora, não esqueça de dar aquela curtida, comentada, aquela compartilhada pra gente aí. Vamos ajudar a fortalecer esse canal aí, filho. Do mesmo jeito que eu ajudo vocês, eu peço pra vocês me ajudar também. Fechou? Até o próximo vídeo, filho. Vem com o pai. Vamos mostrar o resultado, né? Vem com o pai, filho. Fui! Vem com o pai, filho.